E Londrina pode ter um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19. Até agora, 2.010 pessoas morreram na cidade desde o início da pandemia. A proposta deve ser discutida hoje na Câmara. Silvano Brito tem as informações ao vivo. Cid, esse projeto de lei autoriza e provoca o Poder Executivo a construir esse memorial para lembrar as vítimas da Covid e também uma homenagem a essas pessoas e aos familiares. Eu vou conversar com o vereador Jair Itamura, que é quem criou essa proposta. Vereador, essa proposta, na verdade, houve uma recomendação da assessoria jurídica da Câmara de que ela não fosse adiante, uma vez que ela seria inconstitucional. Nesse caso, ela vai como uma recomendação ao Poder Executivo? É, tudo bem, Cid e Silvano. Eu acho que é uma provocação em respeito a todas as famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. E também nesse memorial seja um símbolo de enfrentamento de toda a sociedade contra essa doença que assolou o país, assola a nossa cidade com quase próximo de 2.100 mortos. Que seja um momento importante de homenagem a essas pessoas, mas também de lembrança nesse enfrentamento que nós tivemos nesse momento tão ruim da vida das pessoas. Ela já foi aprovada pelas comissões na Câmara e segue para a votação. Isso. De acordo com a Comissão de Justiça, o entendimento dos membros foram diferentes, visto que agora passaram pelas comissões, agora vem pela votação. Eu acho que é muito importante instalar esse memorial em sinal de respeito a todos que passaram por esse momento. Quando ela deve passar por votação? Acredito que próximos dias já estarão sendo apreciados em plenário para ser votado. Eu espero que a gente aprove esse projeto e a gente instale esse memorial em respeito a essas famílias. Já existe a proposta de em quais lugares ou em qual lugar ele poderia ser instalado? Então, após a aprovação desse projeto, a gente vai entrar em entendimento com o Executivo, com a Prefeitura, para a gente procurar um melhor local que seja apto a receber todas as famílias homenageadas. Nós estaremos com... tem que ter estacionamento, um lugar amplo, para a gente poder cultuar, pelo menos, nesse momento tão difícil e doloroso que a gente não teve tempo até de saber quem faleceu ou não de Covid nesses momentos tão ruins. Esse memorial, além da homenagem, também representa a importância da luta contra essa doença, contra a Covid-19 e também a conscientização das pessoas. É um enfrentamento que ainda não devemos parar, mesmo com as vacinas hoje, nós devemos ainda continuar com as medidas profiláticas, uso de máscara, uso de álcool e todo o cuidado necessário. Eu acho que o enfrentamento não para por aqui, mas o memorial é um símbolo desse enfrentamento e também que a gente seja um lugar exclusivo para a gente prestar um culto e homenagem a essas pessoas que perderam as suas vidas e que é um enfrentamento de guerra. É um memorial de guerra que nós enfrentamos nesse período tão ruim nesses últimos tempos. Ele teria uma representatividade como é o obelisco ali no Ibirapuera, em São Paulo, em homenagem aos heróis de 32, da Revolução de 32, e aqui ele teria esse mesmo simbolismo, só que contra a Covid. Acredito que sim, porque hoje nós temos memoriais em razão das pessoas que morreram em guerras, em algumas batalhas, e esse também é um enfrentamento muito sério que enfrentamos nesse momento atual, que não deixa de ser uma guerra que a gente enfrenta todo dia contra essa doença tão maledita que é a Covid-19. Muito obrigado ao vereador Jair Tamura. Esse projeto, então, ele segue para a votação nos próximos dias. Lembrando que ele, para ser aprovado, tem que passar por duas votações e aí sim, é uma proposta ao prefeito para que ele construa esse memorial que ainda não tem um lugar definido. Cid.